Churrascaria Cometão 60 quilômetros depois de Salinas Sentido B116 Tem pousada? Tem Tem pousada aqui no Cometão Tem comida e tem cama Mas não tem gasolina 251, 3 horas em Pontinha Vamos chegar em Vila Conquê já pegando a noite Olha aqui, se não tinha nada Quase 900 quilômetros rodado Tudo tranquilo, estrada boa Belezinha Sossegado A gente se vê lá no trocamento com a 716 Até mais, pessoal